Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando o novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços. E hoje temos um especial, um convidado especial, que é o Paulo Rabelho de Castro, que é um coordenador do Movimento Brasil Eficiente. E Brasil Eficiente é tudo que nós queremos hoje. Por isso, Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa, que eu acho que você vai dar uma contribuição importantíssima para, pelo menos, apresentar para os nossos amigos telespectadores o que a gente pode fazer para tornar realmente o Brasil eficiente. Luíde, agradeço o convite de estar aqui na Confederação Nacional de Serviços. É o segmento que compõe, certamente, mais de 50% do produto interno bruto no Brasil. Alguns já calculam mais de 60%. Portanto, é um segmento que nem segmento é. Ele é a maior parte do corpo econômico brasileiro. E, portanto, deve interessar a toda essa imensa massa de pessoas brasileiras e brasileiras que participam do setor de serviços, conhecer as ideias do Movimento Brasil Eficiente, porque estamos numa crise muito profunda, mas temos saída. Se a gente tiver a serenidade e, ao mesmo tempo, a determinação de agir quando tivermos a possibilidade, o poder político, que hoje parece que há esse divórcio também, podemos tratar desse assunto entre a sociedade e o governo. E esse nosso querer coletivo tem que se expressar através de propostas práticas. O Movimento Brasil Eficiente, ele se justamente especializa em bolar saídas práticas que podem ser adotadas a qualquer momento por um Congresso Nacional que esteja sensível à retomada do crescimento brasileiro. Antes de falar sobre o futuro, eu queria falar um pouquinho sobre o passado. porque há exatos cinco anos atrás, nós fizemos uma entrevista com você aqui no nosso programa Combate. Me lembro bem. Há cinco anos atrás, era o primeiro mandato da presidente Dilma, nós estávamos alguns meses do primeiro mandato, e você nos falou que estava fazendo as propostas, colocando umas propostas para fazer uma simplificação tributária. Que com uma simplificação tributária, o Brasil ia ficar mais eficiente e nós íamos ter um desenvolvimento melhor com essa simplificação tributária e que a nossa presidente da República recém-eleita iria ter uma repercussão na sua aceitação pela população de acordo com o programa dando certo. E que você colocava que em dez anos ficava perfeito, mas que depois de cinco anos já teria um resultado excepcional. Cinco anos que se passaram. Os cinco anos se passaram. O que aconteceu? Nada. Muito pouco. Embora a gente tenha trabalhado bastante, Roberto. E mais de 260 mil brasileiros e brasileiras entraram na página do www.brasileficiente.org que também pode ser chamado com www.assinabrasil.org.br São duas alternativas e nós temos essas quase 300 mil assinaturas de apoio que para o Brasil e assunto sério é muita, muita coisa, inclusive o apoio da CNS, inclusive o apoio das principais confederações, da OAB. E essa proposta de simplificação ficou pronta ainda naquele ano de 2011. Eu acho que você está se referindo ao 2011, início do primeiro mandato de Dilma. E logo a seguir, com a interveniência do vice-presidente Michel Temer, é bom que deixa claro, que o vice-presidente sensível que era, como presidente da Câmara ainda, para a necessidade de uma reforma tributária. Ele quase conseguiu fazer passar uma anterior proposta que constava de um relatório onde o relator era o Germano Rigoto, depois governador do Rio Grande do Sul, e não conseguiram naquele momento. Temer então chamou o ministro, então ministro da Fazenda, Guido Mantega, que era muito sensível para o tema, e nós conversamos por mais de duas horas no gabinete do vice-presidente, entregamos a proposta e parecia que a coisa ia andar. Não satisfeitos com isso, o Lídio, do qual o senhor presidente do comitê gestor na área da economia, o Lídio de Economia, junto com a Fiest, fizemos também uma outra reunião pública, com mais de 400 empresários, a Confederação de Serviços, imagino, também estava lá, e nós entregamos de novo ao Guido Mantega. Curioso, eu digo isso já que estamos rememorando um pouco o passado, para dizer que essas coisas são assim mesmo. Enquanto não há a percepção de crise, enquanto não há uma percepção no Brasil, pelo menos acontece assim, de que estamos num movimento extremo, parece que não só o Congresso, mas principalmente o Poder Executivo, fica com pouca vontade de tocar para frente projetos que são de mais envergadura. E acabam saindo, como acabou saindo o primeiro mandato do governo Dilma, por um atalho, que eram as desonerações pontuais. Isso parecia que dava resultado, pareceu que deu resultado tirar a IPI disso e daquilo. A ideia até que não era ruim, desonerar, sim, desonerar, desonerar a folha de pagamentos, foi uma excelente ideia, que na realidade era uma substituição para outro tipo de taxação, mas não compondo um conjunto organizado. E, portanto, nenhuma proposta vai dar certo, enquanto não for adotado esse caminho que o Movimento Brasil Eficiente deu para a sua proposta, não por ser esta a nossa proposta, a correta, mas porque ela adota o encaminhamento conceitual, de que nós precisamos de algo mais simples e, portanto, com menos categorias tributárias. Ou seja, qualquer coisa que a gente invente tem que ter menos sigla. Número dois, ela tem que ser universalista no sentido, não posso ficar escolhendo quem vai ser mais agraciado e quem vai pagar a conta. Não, todos nós vamos ser desonerados equitativamente ou todos nós vamos pagar a conta equitativamente. E número três, nós não devemos prejudicar os entes da federação, que estão, muitos deles, inclusive meio quebrados. Portanto, é uma reforma que não pode ser ao mesmo tempo para beneficiar estados clientelistas ou para fazer a parte redistributiva para estados e municípios ou para os mais pobres, não. Ela é neutra, a primeira etapa é absolutamente neutra. Nenhum estado, nenhum município perde, a União Federal não pode perder. Ou seja, ela tem essa grande vantagem de ser uma proposta que, ao simplificar, ela automatiza numa matriz onde o que você recebia como estado ou município antes, no novo tipo de recolhimento mais simplificado, você recebe a mesma coisa ou a mesma proporção da mesma coisa. Isso é muito tranquilizador para prefeitos e governadores que a cada dia 30 tem que pagar uma folha de pagamento. Agora, uma vez que rodou, tenha rodado essa proposta simplificadora de reforma, dois anos depois, com serenidade, pode-se discutir os ajustes que vão beneficiar os estados mais pobres, os segmentos e camadas mais pobres da população e vamos partir para a parte distributiva. Mas nunca confundindo essas duas etapas. Você acha que isso, nessa situação política que nós vivemos hoje e na situação econômica, inclusive, que nós vivemos hoje, tem chance de ser implementada pelo governo? Eu acho que sim. Não sei se por essa administração, eu vou ser muito frango aqui no programa Combate, eu acho que tenho essa intimidade, vamos dizer assim, com os muitos telespectadores que estão nos acompanhando. Eu acho que a presidente Dilma perdeu o pé da situação. Então, se nós formos argumentar se Dilma fará ou não fará, é melhor então interromper o programa, porque eu acho que ela não está conseguindo nem fazer as contenções orçamentárias mínimas que seriam exigidas na urgência urgentíssima do 2016, quanto mais uma reforma conceitual. Apesar de que já tem uma data, era para ser janeiro... É, mas ela não fará nada. Agora, deixa eu dar uma boa notícia antes que a gente se desespere. Ano passado, muito pouca gente acompanhou isso. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, alguns dizem com alguma pitada de maldade que foi até para espicaçar o presidente, mas eu acho que se foi isso, foi uma maneira maravilhosa de espicaçar o presidente, porque ele reinstituiu, entre julho e agosto, uma nova Comissão Especial de Reforma Tributária. E eu tive a ocasião de levar a contribuição do Movimento Brasil Eficiente para esta comissão. Quem não soube do trabalho da Comissão Especial está perdoado. A Comissão Especial, ela trabalhou no máximo durante 45 dias, ouviu rapidamente, todo mundo que precisava ouvir, e o que ela fez de especial? Ela juntou todas as contribuições anteriores, que não são poucas, nem eram pequenas, nem ruins, pelo contrário, a proposta Mabel, a proposta do próprio Guido Mantega de 2008, que o Mabel ajudou a relatar, antes a proposta do Germano Rigoto, mas foi ao Virgílio Guimarães também, que relatou uma proposta anterior. Mussademis, ou seja, fizeram um levantamento e fizeram o que se chama emenda aglutinativa global, e onde tivemos o privilégio de ver adotadas algumas das ideias que não estavam antes e nenhuma das outras propostas anteriores, como, por exemplo, a aglutinação de categorias tributárias para serem redistribuídas pela rede bancária, arrecadação, às cinco horas da tarde, de cada dia, diretamente para cada prefeito, governador, através de uma operadora nacional de distribuição de arrecadação. Vocês sabem que isso tudo já consta de um relatório completo, que apenas não foi votado, porque com o agravamento da crise entre a Câmara, e, em particular, entre o presidente da Câmara e a presidência da República, sustou-se o processo lá para meados de setembro. Mas, então, notícia fabulosa para o Brasil. No dia que nós tivermos ambiente político, nós já temos uma proposta aglutinativa pronta para ser votada e razoavelmente consensada, relatada pelo deputado André Moura, que fez um belo trabalho com a sua equipe de consultores. Ninguém sabe disso, mas a proposta está lá. Ela é uma proposta simplesmente sensacional. Acho que a Confederação de Serviços adotaria e endossaria, de forma que isso mostra que o Brasil tem solução. Nessa proposta da comissão, a gente apresentou a nossa proposta que a desoneração foi de pagamento para todos, não especificamente... Com a POP ou guardamos integralmente. Não especificamente para grupos de A, B ou C ou privilegiados que tiveram essa possibilidade de desonerar a folha. Nossa proposta é uma proposta, como no âmbito geral para todos, onde criamos uma contribuição sobre a alimentação financeira para a Previdência especificamente. E não criar uma nova CPMF que parece que o governo está querendo criar, agora... É, o seu conceito é diferente, é o conceito que a sociedade contribuiu. Isso. Está na Constituição de 88. Exatamente. O artigo 195 da Constituição diz que a Previdência tem que ser paga por todos os brasileiros. Então, essa faz parte da nossa proposta. E com isso, nós não tiríamos ônus para o Tesouro, mas simplesmente nos substituiríamos. 20% do INSS sobre folha para uma contribuição específica sobre a alimentação financeira, onde todos pagariam. como é que você acha que essa proposta em confronto com a CPMF que hoje está querendo ser criada pelo governo, não existe um certo conflito de você ter que criar um novo imposto para tampar um buraco que hoje existe cerca de 30 ou 50 bilhões? Sim. Na realidade, Luiz, a sua pergunta tem todo sentido, porque nós temos que parar de tapar buraco no Brasil. Esse é o conceito fundamental. Nós temos um conjunto de despesas que o governo federal tem que pagar e que depois os outros níveis de governo têm que pagar também, que são os estados e os municípios. Participam através de fundos constitucionais na verba federal. E nós temos que olhar este conjunto e perguntar, será que o Brasil tem condições, o Brasil que paga tributos, inclusive contribuições, e as previdenciárias no meio dessas, o Brasil tem condição de sofrer mais um encargo tributário? Todos os estudos do Movimento Brasil Eficiente são unânimes em apontar que o Brasil já chegou a um limite tributário. Essa tributação que... Ultrapassou até um pouco, não é? Não, ela ultrapassou, porque os estudos internacionais mostram que o coeficiente, vamos dizer, ideal de tributação, comparando as experiências dos mais diversos países, em estágios de diversos desenvolvimentos, portanto, uma salada de fruta, a gente chega a um coeficiente de cerca de 24%, 25% do PIB. Compare-se com os nossos 36%, 37%, portanto, 10, 12 pontos acima. Mas, para não chegar e ficar do lado mais baixo da conta, que seria o ideal 24, 25%, também há estudos que admitem que até 30% nós estamos bem cobertos do ponto de vista de provisões para previdência, de provisões para os encargos financeiros do país, de provisões para serviços de educação e saúde, para os investimentos em infraestrutura, porque, afinal de contas, 30% do valor de aluguel num condomínio é bem razoável. E a comparação pode ser feita na relação entre o que você paga de aluguel e o que você paga de condomínio. A tributação é uma espécie de condomínio. Ela não faz sentido quando ela passa a ser metade do aluguel, mais de metade. Significa que tem excesso de piscina e salão de jogos nesse prédio que a maior parte das pessoas não está usando ou está usando mal, está ineficiente. Portanto, 30%. No Brasil já passou desses 30%. Qualquer coisa que a gente queira inventar em matéria tributária, seja CPME, pode até inventar. Mas tem que ter muito cuidado e saber onde eu estou desonerando do outro lado. A proposta da Confederação Nacional do Serviço faz sentido, na medida em que, ao fazer esse movimento que é sensacional, que é desonerar completamente uma folha salarial, um fator trabalho que jamais devia ser fonte de arrecadação de coisa nenhuma, salvo para a contribuição previdenciária que irá para a conta do próprio indivíduo beneficiário, porque isto nem tributo de fato é, isto é poupança, renda diferida no tempo, interesse do próprio trabalhador ter a sua conta previdenciária. Então, você estabelece e mantém a conta previdenciária pessoal, é o artigo 68 da lei de responsabilidade, cria, inclusive, um grande fundo previdenciário que hoje não existe para dar recursos para o pagamento futuro dessas arrecadações de hoje e estabelece um fundo de caráter, sim, tributário geral, o mais geral possível para fazer frente aos compromissos de hoje da velha previdência, que, obviamente, tem compromisso, precisam ser 100% honrados. Se a gente fizer isso, o resto é detalhe, saber qual é a idade de corte de aposentadoria, que pode ser estudada conforme as tábuas de mortalidade, isso de acordo com certos segmentos de trabalho, um trabalhador que usa força física pode até ter uma aposentadoria um pouquinho mais precoce, uma senhora que gestou oito filhos pode ter uma apresentadoria mais precoce, mas evitando as generalidades do tipo toda mulher tem direito a se aposentar, mas por quê? Uma mulher solteira que permaneceu solteira na força de trabalho, ela não devia estar se diferenciando em relação ao homem. Por outro lado, de repente, um homem que teve como viúvo trabalhar, cuidando seus dez filhos, de repente, ele agiu como se mulher fosse dentro de uma tradição que a sociedade moderna deixou de estabelecer, tudo está mudado. Então, nós temos que fazer essa nova previdência ser sensível à realidade do presente. Eu acho que se a gente fizer isso, eu acho que a contribuição que a Confederação dá com essa proposta é muito boa, é muito oportuna, é sensacional. A segunda proposta que o governo fez, pelo menos no Conselhão que foi apresentada, era uma mudança para financiar o trabalhador através do FGTS, que seria, o trabalhador poderia ter um benefício no empréstimo consignado, e usar parte do FGTS para pagar, eventualmente, saldos que ele tivesse no FGTS, no empréstimo consignado, e inclusive parte da multa também que ele recebe quanto dispensa. Como é que você vê uma proposta da qual você faz com que o trabalhador que foi dispensado possa, para pagar uma dívida que ele tem com o banco, tire 10% do FGTS que ele tem acumulado ou pague uma parte da multa dos 40% para pagar uma dívida que hoje o empréstimo consignado, queira ou não, é o juro mais baixo que nós temos hoje no mercado financeiro. Hoje nós temos um cheque especial que custa quase 280, mais de 280% de juro anual e um cartão de crédito com 430, 440 de juro real ao ano. Como é que você vê essa proposta? Olha, eu diria para você, Luiz, que nós estamos diante de uma proposta ao mesmo tempo equivocada e perigosa. Ela é equivocada porque é preciso que a gente, como eu disse aqui, conceitue, estabeleça a razão de ser das coisas antes da gente começar a mexer nas coisas. FGTS nasceu como fundo de garantia por um tempo de serviço. Qual o conceito por trás? É de uma poupança indenizatória que estabelece uma segurança na dificuldade que é o eventual desemprego. E se desemprego não houver, ela constitui uma poupança que vai se deslocando para facilitar a vida do indivíduo no envelhecimento. Portanto, é poupança. Qualquer coisa que transforme poupança em gastança está errado, é equivocado. Além do mais, ela é super perigosa pelo segundo motivo que você alegou muito bem. No país de juros pornográficos, eu acho que essa proposta só pode estar ajudando a banqueiro e a banco a cobrar aquilo que emprestou e que agora está com medo de não receber de volta. Por quê? Porque o povo brasileiro foi enrolado, para não dizer que foi enganado e a gente pegar muito forte aqui, o programa é sereno, mas que ele foi enrolado dentro dessa ideia de que o Brasil ia muito bem e que ele podia era gastar, gastar, gastar. Desde 2009, nós vimos com esse papo de Marolinha, como o Brasil é muito forte e tinha comodities, tinha interior produzindo produtos, segurou uma onda e a Marolinha foi segurada, mas não fizemos o dever de casa para adequar o Brasil para essa rodada de imensas dificuldades que o mundo está passando desde 2009 e que não terminaram e estão longe de terminar. Agora chegou a conta. Na hora que chega a conta, o governo olhar e dizer, onde é que eu encontro um dinheirinho para quebrar o galho dos bancos que não vão receber eventualmente o consignado, me desculpe, isso é totalmente perigoso, isso só vai agravar a situação de excesso de consumo e de endividamento. Nós não vamos resolver o problema da indústria só porque vamos arrumar mais alguns milhões para gastar o que não tem e vamos prejudicar as bases conceituais de algo que ainda é talvez a única e final poupança, poupancinha que o trabalhador tem numa hora de dificuldade que é o FGTS. Eu queria aproveitar, Alberto, antes de você fazer a pergunta, dentro dessa parte do FGTS, nós temos uma proposta que foi apresentada no Conselho Curador do FGTS no começo do ano passado, onde nós modificaríamos o saque do FGTS. Nós acabaríamos com o saque na demissão do funcionário e criaríamos um saque que eu chamei de saque feliz no aniversário de cada ano do trabalhador e ele poderia sacar 50% do que ele tem depositado ali. E aí vai de encontro exatamente e aumentar esse tipo de saque. Conselho de poupança. Nós aumentaríamos a poupança porque ele deixa sempre 50% no FGTS, coisa que hoje ele não faz. Ele, quando vai embora, ele saca tudo que ele tem. Então, como eu sei que é um estudioso e o Brasil Eficiente está para isso, para vocês, nós estamos deixando uma proposta que foi apresentada para ele. Eu te agradeço muito. Eu já vim acompanhando e agora vou estudar com mais detalhe. Vamos incorporar que é exatamente é uma proposta, não é uma proposta também para resolver um problema muito bem colocado por você que é a falta de pagamento que pode acontecer. Claro. Nós queremos, aliás, que todos paguem aos bancos e nós queremos que os banqueiros vivem felizes. Mas nós não podemos tirar dinheiro de um fundo público para pagar o banco. Essa solução ele pode aplicar onde ele quiser. Pode pagar o aluguel de casa, pode pagar a prestação que eventualmente está atrasada ou também pagar quem sabe um juro ao banco quando ele receber esse dinheiro. Então, essa proposta exatamente você uniformizaria o procedimento e não é uma proposta imediatista para resolver o problema. A cada adversário do indivíduo que é detentor da conta ele tem uma possibilidade de fazer um saque. É uma coisa organizada. Exatamente. planejada. Planejada. Muito boa essa sua proposta. Acho que todos os funcionários vão esperar isso com ansiedade. Porque nada melhor do que ter uma proposta feliz dessa de se sacar um dinheiro substancial no dia do seu aniversário. O nosso tempo está encerrando. Nós estamos encerrando o nosso programa. Obrigado, Luiz, pelo patrocínio da CNS do nosso programa e obrigado, Paulo, pela sua presença e pela esperança de que o Brasil eficiência está... O Brasil com a sua crise está mostrando também e apontando a oportunidade, como se costuma dizer e repetir. E por quê? Porque o tamanho dos nossos erros de política são tão grandes que nós podemos praticamente dizer que vivemos no erro. Mas também isso nos dá esperança porque ao saber qual é o erro nós sabemos com um pouco de perseverança mostrar a solução. Será que o povo quer que isso se implemente? Eu tenho certeza que todos estão ansiosíssimos, angustiados no meio da rua quando não estão na rua batendo panela na janela para que isto aconteça. Está fazendo fazer... Está faltando fazer acontecer. E as propostas da CNS vêm se somadas ao Movimento Brasil Eficiente. Os interessados, repito, podem entrar no www.assinabrasil.org.br conhecer melhor, verificar a sintonia dessas propostas. Lá vão também ver trabalhos de maior envergadura. Esse aí é um livro sobre a bolha de 2008 e agora até tem um filme a tal, a grande aposta que fala sobre esse assunto que virou momentoso. Por quê? Porque estamos descobrindo que estamos em plena crise da mesma bolha, um mundo conflagrado, agora também com uma, vamos dizer, perspectiva de crise chinesa dentro desse processo, ou seja, uma crise verdadeiramente global. O Brasil está indo muito mal nessa crise, porque ele está se posicionando de forma defensiva quando ele devia ter uma proposta completa que movimentasse o setor de serviço, o grande setor de serviço que é empregador, sem desproteger a indústria e ao mesmo tempo mantendo a força do agronegócio, nós temos um grande time para botar em campo. Mas cadê o time? Cadê o técnico do time? Só está faltando o técnico. É isso mesmo. Muito obrigado e estaremos de volta na próxima semana nesse mesmo horário. Combate a trincheira do contribuinte menos impostos mais empregos.